Eu adoro morar aqui. Tantos mistérios pra onde você olha. Vem, Twig. Eu preciso do meu caderno de desenhos. Pronto. Hora de ir. Acho que vamos ter que nos mudar pra Trollburgo. Nós sempre moramos aqui, desde que eu nasci. É literalmente o melhor lugar de todos. Olá! Aposto que não teríamos vizinhos assim, Trollburgo. Está frio aqui. Vocês deviam fechar a porta. Tudo que eu peço é pra que tenha a mente aberta. Você pode achar a cidade mais legal do que imagina. Não tem como comparar com a floresta pra criaturas interessantes. Ah, não? Eu sou a Ilda. Acabei de me mudar pra cá. Podemos ser amigos? Nós somos escuteiros. Amigáveis e prestativos. Ilda! Ilda! Puxa! Isso é incrível! Crícone! Tem um fundo gigantesco aqui fora. Tem tanta coisa que nunca vimos. Uau! Tantas coisas que não sabemos. Mas a vida de uma aventureira é assim mesmo. Tantas coisas que não dizem... Tantas coisas... Legenda por Sônia Ruberti